Aconteceu essa situação com o Bowerman e afetou bastante o vestiário, afetou bastante elenco, jogadores. E ainda assim veio um jogo muito bem jogado e com vitória significativa de 3x0. Eu queria saber como você lidou com essa situação nos vestiários, essa conversa que você teve com os jogadores, que pelo visto deu certo, né? Teve uma motivação, teve uma garra aí. Queria saber como foram os bastidores disso, se você puder contar, por favor. Mas principalmente a conversa que você teve com o seu elenco depois dessa situação, que gerou esse 3x0, por favor. Não só uma conversa minha, mas uma conversa do clube com todos nós, entre nós, de posicionamento oficial do clube em relação ao acontecido. E que o que tem que ser feito, o que tem que ser julgado, o que tem que ser levado em frente, isso cabe à justiça, há passos jurídicos do clube que o clube precisa respeitar. Isso é o clube que pode falar, eu sou treinador de futebol, né? E eu entro no aspecto de dizer que todos ficamos tristes. Eu conheço o Eduardo desde os 10 anos de idade, 11, 12 de idade. É um companheiro, é um atleta que vocês também conhecem. Vocês também têm a mesma percepção e a mesma análise a respeito dele. Mas, como qualquer ser humano como eu, como você, como nós todos aqui, que cometeu um erro e que primeiro for julgado, que for comprovado, e que for associado e comprovado, que pague a sua pena, que tenha a responsabilização. Isso serve para nós todos. E isso é uma parte. A outra parte é, nós temos que seguir adiante. Nós temos que ir em frente. Nós somos profissionais e vamos adiante e vamos em frente. A resposta foi hoje. A resposta é de um grupo concentrado naquilo que tem que fazer, que é jogar, vir para dentro de campo, render. Claro que isso deixa todo mundo triste. Vocês todos estão tristes. Nós todos fazemos parte de uma paixão que é o futebol. Nesse momento não há tristeza minha maior, ou de vocês maior, ou do torcedor. Há uma tristeza geral pelo processo todo. Tomara que esse passo sirva de exemplo, que a gente possa corrigir o rumo. Que a gente possa dar um outro passo. Não só como a gente deu aqui de concentração, de foco, de resposta num momento desse, para nós mesmos, para fora. Mas que a gente possa pegar isso para nós todos do futebol e que sirva de exemplo. Para que a gente possa fazer, continuar trilhando um caminho do que o esporte nos traz. Então, tristeza ficou lá, parte jurídica está lá, foi esclarecido para os jogadores, foi pontuado para os jogadores, foi feito o que tinha que ser feito, ponto. Seguimos em frente, olhamos para frente, nós temos que trabalhar, nós temos que treinar, nós temos que focar, concentrar. Nossa responsabilidade é entregar o melhor dentro do campo amanhã. E é isso que a gente fez. E é assim que nós vamos seguir. Otair, mais uma a respeito disso, vai falar bastante do jogo, mas além, claro, da tristeza por conhecer o jogador, um cara muito respeitado aqui, existe uma questão de todo mundo ficar perplexo com o que aconteceu, com o que está acontecendo com o futebol brasileiro, e você vivendo isso dentro do Santos, dentro do clube. Eu queria que você, como um profissional, com tanto tempo de trabalho, viver esse momento no futebol brasileiro, viver isso no clube que você está dirigindo. Não, como eu disse para vocês, é triste, triste para todos nós, o que acaba acontecendo, que com uma situação dessa, todos vão para o mesmo pacote, as ilações, daqui a pouco já começam a surgir situações na rede social de que aquele fez, aquele não fez, daqui a pouco, sabe, cria um desconforto, um ambiente que se desconfia de todo mundo. Então, a gente precisa punir os culpados, pegar isso como exemplo e dar um passo adiante, ver formas de a gente ir, as casas de apostas, individualmente as pessoas, o que pode ser feito para que isso não aconteça mais, além de uma punição séria, severa, para quem cometeu aquilo que cometeu no final do julgamento. Só nós não podemos agora, neste momento de tristeza e de dúvida de todos nós, começar a criar ilações e deixar as ilações, porque senão a gente não para, senão a gente não dá o passo seguinte, nós todos, nós profissionais, vocês da imprensa, comunicando com o torcedor, nós precisamos dar o passo seguinte, nós todos juntos. Isso vai fazer diferença para o futebol. Agora, se a gente ficar na dúvida, nós todos, perdemos todos. Perdemos todos. Punição para quem tem que ser punido, severidade para quem tem que ter severidade, agora nós precisamos dar o passo seguinte, o que a gente precisa fazer para melhorar esta situação? Nós, individualmente, aqui como profissionais, as leis, os mecanismos, os métodos, o que pode ser feito? Nós não podemos ficar só nessa, sabe, nessa busca enfreada, porque senão fica todo mundo no mesmo processo, na mesma avaliação. E como tem gente séria, e como tem gente ruim em todas as profissões, como tem na humanidade, não é só no futebol. No futebol é um lugar de muita gente séria. Aliás, a maioria da sociedade, nós todos somos mais sérios do que o mal. Por isso que nós vencemos ainda, por isso que nós conseguimos seguir adiante como humanidade. O mal, ele está aí, não só dentro do futebol, ele está aí em todos os aspectos. E a gente tem que se descobrir, visualizar, punir severamente, dar exemplo para que a gente possa dar passos adiante no esporte e na sociedade. Para não criar ilações, para não jogar, para não fazer julgamentos agora em rede social, que todo mundo, pô, agora aquele cara chutou para fora, aquele cara levou. Pô, porra, sabe? Então que tenha, que esse processo seja feito, que os culpados paguem por ter que pagar, e a gente consiga dar o passo adiante. Encontrar novas soluções para que isso não aconteça mais. Nós, como eu disse, o clube aqui foi muito bem posicionado, em todos os momentos, se posicionou, fez as coisas certas, orientou, conversou, foi claro, direto e objetivo. Agora nós temos que dar o próximo passo. Nós temos que seguir adiante, amanhã tem treino, amanhã tem jogo, e é assim que a gente vai dar o próximo passo. O que eu quero saber é se essa foi a melhor atuação do Santos sobre o seu comando. E uma outra questão, por conta de tudo que o senhor, você vem enfrentando aqui no Santos, a dificuldade para contratar, agora esse episódio do Bauerman, esse tem sido o seu trabalho mais complexo na carreira como treinador? Agora, eu sei que você pegou o início no Inter ali, naquela transição de Série B para Série A, mas por conta de tudo isso que está acontecendo. Obrigado. É, é o trabalho assim que tem acontecido muitas coisas, né? É claro que característica também do local, característica do clube, né? É um ânimo político, certo? Já é a segunda vez que eu falo sobre isso. Isso interfere no processo, interfere no ambiente, interfere nas pressões, interfere na paciência, certo? Essas surpresas que estão acontecendo, isso você não... não é uma lesão, não é uma situação. Lesões que aconteceram que foram lesões que não são normais do futebol, né? Isso tudo muda. Então, o movimento dos anos anteriores técnico, isso traz também uma pressão para cá, mas a gente tem conversado que o ambiente externo e interno juntos, né? A gente conseguindo dar uma resposta daqui, a gente também vai conseguir uma resposta do externo, desse apoio, né? Dessa paciência um pouco maior, dessa condição de nos fortalecer mais, porque nós juntos somos muito mais fortes. Tem sido um trabalho complexo, mas é um trabalho motivante, porque eu tenho pessoas aqui, eu não trabalho sozinho, trabalho com pessoas da direção, trabalho com comunicação, eu sou um cara que ando em todos os setores, procuro agregar as pessoas a um objetivo comum, procuro fortalecer essas relações para a gente conseguir fazer isso. Eu tenho um orgulho danado e uma honra danada de estar aqui, e futebol é complexo, difícil em todos os lugares. São momentos, momentos acontecem algumas coisas e a gente tem que ter equilíbrio, né? No momento, hoje, equilíbrio na vitória, não vim aqui achar que é o melhor do mundo, que já está tudo certo, não está. A gente sempre tem coisas a melhorar, corrigir, evoluir. E também não achar que no momento da derrota, a não ser determinadas derrotas, como aquela do Ituano, aí são derrotas diferentes, posicionamentos diferentes, mas as derrotas que vinham acontecendo, elas não eram merecidas. Só que futebol, o merecimento é botar a bola para dentro, é transformar aquilo que você joga, aquilo que você produz, em resultado. Hoje a gente conseguiu, e eu espero que a gente consiga uma regularidade de atuação, e quero fazer um elogio também ao grupo de jogadores, pela dedicação, pela entrega, pela melhora, pela aceitação daquilo que a gente visualizou que precisava melhorar. A gente tem mexido bastante na equipe, isso também, às vezes, pode gerar uma dificuldade, não só em termos coletivos, mas individualmente, para o cara ter confiança para desenvolver, mas eu acho que com o processo, com os caminhos, com o caminho que a gente está trilhando, já está gerando mais confiança, mesmo com as mudanças, já está gerando um entrosamento melhor, e isso tende, como eu disse, a gente conseguir frutos disso. Nós precisamos continuar, ter a humildade de continuar firmes e fortes para conseguir os resultados e atuações boas como essa de hoje. Se foi a melhor, foi uma das melhores, mas eu acho que a gente fez um grande jogo contra o Nils, a gente fez um bom jogo contra o Grêmio, um bom jogo contra o Cruzeiro, é difícil falar, mas o jogo contra o Aldax foi um jogo em que o adversário não chuta uma bola no gol e que não teve tanta imposição técnica. A gente teve o domínio das situações, mas a gente não conseguiu traduzir a imposição técnica em mais situações, em finalizações, em concretizar. Então, não foi um ótimo jogo. Mas, como eu disse, a gente vem, depois de um Paulista, de uma melhora, de uma condição de time mais fortalecida, mais robusta, mais firme, com coisas a corrigir, e processos a corrigir, mas a gente está firme e forte. Uma questão bem breve, a questão do Bauerman, ele sendo afastado do elenco, agora por meio do ano. Você acha que há necessidade de a contratação de outros zagueiros para reforçar o time? Nós temos quatro zagueiros. No ano longo, a gente tem um menino da base machucado. Aliás, desculpa, temos cinco. O Alex. É que o Alex ficou muito tempo no departamento médico e eu tive essa... A gente hoje tem cinco zagueiros. Mas não só nessa função ou nessa posição. A gente, quando abrir a janela, e antes disso, a gente vai visualizar. O Santos tem que estar sempre aberto a possibilidades, oportunidades de mercado, e visualização de trazer acréscimos para o grupo, de característica, de situações, para a gente evoluir. E essa pode ser uma função que a gente... O Alex está retomando a parte de condicionamento dele. E a gente vai ver ali na frente se há necessidade ou não nessa função. Nessas conversas que vazaram envolvendo os jogadores em casa de apostas, tem até uma curiosa das pessoas que estão oferecendo o dinheiro, criticando o Fernando Diniz, falando que ele não colocou o Natan, alguma coisa desse tipo. Como que essa parte é prejudicial para você, não só na parte criminal, mas na parte do seu trabalho no dia a dia, não só para você, mas como todos os técnicos. Como isso afeta vocês? E a partir de agora, há uma nova visão de enxergar o contexto geral do esporte para você? A mim não afeta em nada. Eu não vou mudar a postura, não vou mudar o posicionamento, eu não fiz nada, e o dia que fizer eu tenho que pagar por isso. Agora, não pode ir. Inilações, o cara falou lá, porque daqui a pouco não colocou, daqui a pouco está todo mundo no mesmo saco, e aí prints, e prints, e prints, e prints, como eu disse, tristeza para todos nós, por tudo que está surgindo, agora que provem, busquem, os culpados, que sejam punidos, que sirvam de exemplo, e que a gente siga em frente. Quem fizer, paga esse preço. Agora, esses, porque o outro lá, porque o outro colocou, pô, ele não tirou o jogador, aí vai virar discussão e situação de rede social, que nós não vamos lá a lugar nenhum, nem dar passo como a gente tem que dar, e aí perder a credibilidade de todo mundo, jogar todo mundo no mesmo lugar, e não é assim. Ainda mais com esses prints, não vou avaliar prints.